E aí pessoal, conforme eu falei, né, ia fazer uma réplica da famosa faca K-Bar, né, K-Bar, USMC, né, esse aqui é o modelo 12-18, tem um modelo, outro modelo, tem um serrelhado aqui, né, pra não fazer acabamento, fiz o cabo aqui, né, fiz o cabo, tentei deixar o mais próximo possível, né, de uma original, procurei pesquisa aí, se alguém aqui no Brasil, no YouTube, se alguém já tem feito uma faca dessa, uma réplica dessa, não encontrei, posso até, eu seria a primeira pessoa a reproduzir uma réplica de uma faca dessa, né, conforme eu não tenho material, não sou coteleiro, né, faço isso tudo na mão, né, não tenho equipamentos adequados para cada função.